Fala galera linda do meu coração! Pra quem não me conhece, meu nome é Carol Brasilim deste Insta aqui. Então já pode seguir lá, já pode deixar um like, já pode deixar um comentário. Eu tô sempre respondendo os comentários de vocês. Pode me mandar um direct, eu amo ler tudo que vocês me mandam sempre. E hoje galerinha, eu estou aqui. Eu coloquei algumas perguntas lá no Insta, por isso que eu sempre digo pra vocês seguirem. Pra gente conseguir ter essa interação. E eu vim responder essas perguntas, já faz um tempo que eu não respondo mais. Eu fiz logo no início do canal e eu sei que desde então rolaram muitas coisas. E aí eu decidi fazer um vídeo respondendo pra vocês me conhecerem um pouco mais. Quem chegou a pouco tempo, seja bem-vinda. Pra isso, pra gente se conhecer um pouquinho melhor. Pra vocês saberem quem vocês estão assistindo. Então antes de tudo, uma pergunta que todo mundo me pergunta. Opa, falei errado. Uma pergunta que todo mundo me faz. Quantos anos eu tenho? 26 anos. Sim, eu tenho 26 anos. Com essa cara de neném. Sim. Mas graças a Deus, de maturidade e de aprendizados na minha vida, eu já tive muitos. Outra coisa que muita gente perguntou. Eu tava lendo as perguntas aqui, eu tô até com algumas separadas. Mas o básico do básico. Perguntaram de faculdade. Se eu já fiz faculdade. Tenho duas faculdades. Eu sou formada em duas faculdades. Em artes cênicas. É teatro. E em empreendedorismo. Na realidade, administração com ênfase em empreendedorismo. Meu nome é Caroline Brasolim, só. Isso me pergunta muito também. Não sei porquê. Não tenho nome no meio. Não sei porquê também. Porque os meus pais não quiseram colocar. Eu sou de Encantado, Rio Grande do Sul. Moro em São Paulo, tem um ano e meio. Meu canal tem 10 meses. E agora vamos às perguntas. Perguntas, né? Porque aí eu acho que eu já expliquei o básico sobre a minha vida. Antes de tudo, já deixa seu like. Se inscreve nesse canal maravilhoso. Comentem quais os próximos vídeos que vocês querem que eu grave. Estamos juntos. Eu amo saber a opinião de vocês. Eu amo ler os comentários de vocês. Então vamos lá. Ei, Bia, Toco. Acho que é isso. Antes de gravar vídeos, você queria seguir qual profissão? Manda beijos. Então, como eu falei, eu sou formada em administração com ênfase em empreendedorismo. Eu fiz isso porque os meus pais têm uma empresa de calçado. E aí a minha intenção era continuar a empresa. Aí eu trabalhei durante um ano com eles. Minha administradora. Quem me vê hoje em dia, eu sempre falo isso. Não imagina a pessoa que eu era com relação a estilo e tal. Eu era de camisa, social, alto o dia inteiro, maquiadíssimo o dia inteiro. Era bem diferente. Bem diferente mesmo, assim. Tipo, isso que eu uso hoje, essas calças assim, largona. Nunca na vida. Nunca na vida. Eu mudei. Nossa, com relação a isso, eu mudei demais. Mas enfim. Você queria seguir qual profissão? Eu ia seguir a profissão de administradora. Mas realmente era uma coisa que eu não sirvo pra ficar dentro de um escritório a vida inteira. Eu não consigo. Eu sou muito elétrica. Eu sou muito mil coisas ao mesmo tempo. E graças a Deus o YouTube, o Instagram e tudo que eu trabalho hoje me permitem ter essa vida 24 horas que eu amo. Tanto que eu moro em São Paulo exatamente por isso. Eu amo demais tudo isso, assim. Tudo muito louco. Eu não gosto de ficar parada. Eu não consigo ficar parada. Eu tenho um negócio de ficar parada. Então é isso. Braina Gonçal. Você conseguiu realizar todas as metas que tinha por esse ano? Manda beijos. Beijos. Cara, eu vou dizer que eu acho que eu consegui conquistar muito mais do que eu imaginei e do que eu tinha como meta no início do ano. Como foi tudo muito louco que aconteceu, tanto o YouTube, o crescimento do Instagram, o meu crescimento como pessoa, as minhas amizades. Tudo, tudo, tudo mudou muito e mudou muito positivamente. Tudo foi positivamente. Não teve nada que regrediu, sem dúvida nenhuma. Além de cumprir as minhas metas, dobrei as minhas metas e eu consegui cumprir a dobra dessas metas. Princesinha 34. Já teve algum YouTuber que você já gravou que se arrepende até hoje? Cara, todas as pessoas que eu gravei, eu amei. Amei demais, 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 demais. Nunca teve uma pessoa que foi grosseira ou que eu não gostei de gravar, que eu não gostei do ritmo de gravação. Nunca, nunca. Eu sempre me dei muito bem com todas as pessoas que eu gravei. Nossa, o Resende foi incrível, foi um aprendizado maravilhoso. Agora em Orlando, toda a galera também foi maravilhoso demais. A galera do AP dos YouTubers, todo mundo, todo mundo, todo mundo. Eu realmente, assim, sempre me dei bem. Nossa, essa é uma pergunta que tem demais, 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 demais. Uma pessoa comum, sem ser famoso, teria alguma chance com você? Com certeza, com certeza. Eu sempre falo isso. Eu tava conversando até com a Vi Tube esses dias e com a mãe dela lá na gravação da série. Eu acho que, como é uma profissão muito exposta, a nossa vida está muito exposta, ou tu fica com uma pessoa que compreenda muito bem isso, e normalmente a pessoa vive isso também, ou tem que ser uma pessoa que realmente, assim, não tem a rede social, praticamente, e que não se importe com nada disso, sabe? Tipo, não existe um meio termo, eu acho, nisso. Porque é muito complicado, e as pessoas compreendam essa nossa exposição. Às vezes é difícil até pra gente compreender o quanto a nossa vida tá exposta, e o quanto as pessoas querem fazer parte da nossa vida, e dar a sua opinião na nossa vida. Já é difícil pra gente. Imagina pra uma terceira pessoa. Mas isso, pra mim, não impede nada. Tipo, a pessoa respeitando o que é a minha profissão, o que é o que eu amo fazer, pra mim não importa se é famoso, se não é famoso, se é do meio, se não é do meio. O que importa é que a pessoa me faça feliz, e a pessoa seja meu parceiro, acima de tudo. Eu acho que relacionamento é muito na base de confiança e parceria, então não vejo problema nenhum, 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 nenhum. E não ser famoso, nem pelo contrário. Ai, uma, os fofinhos, tem vários fã clubes dos Berts que perguntaram o que eu achei deles. Eu amei aqueles meninas, mas assim ó, demais, 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 eles são muito fofos. Eles são muito coração, muito coração. Tipo, de tá o tempo inteiro agradecendo por a gente tá lá, por tipo, é muito eu, sabe? Eu sempre mostro pra vocês aqui, eu acho que gratidão é a base de qualquer coisa pra dar certo. E eles também, o tempo inteiro, agradecendo por a gente tá lá, agradecendo por a gente tá junto. Sério, eu achei eles muito coração, tipo, coração que eu digo é de pureza, sabe? Eu achei eles muito, ai, muito fofinhos, sério. Eu falei várias vezes, eu vou socar vocês, porque eles falavam umas coisas, eu falava, meu Deus, que meninos fofos. Eles são demais, sério, eu amei demais conhecer eles. Ou uma outra que foi bem recorrente. Você se incomoda com os sites de fofoca falando sobre você? Então, eu nunca me incomodei com isso. Até porque era uma coisa que era muito escassa. Era uma coisinha lá, uma coisinha aqui. Sempre foi muito de boa. E uma coisa que eu aprendi na internet é que hoje pode ser o foco em todos os sites de fofoca. Amanhã já vai ter um outro foco. Então, esquece, sabe? Eu sempre fui assim, então eu nunca dei bola. Só que, no último mês, nos últimos dois meses, eu acho assim, no último mês, dois meses, tá sendo demais. Mais, demais, demais. De, tipo, ter Instagram de fofoca, que de dez publicações, seis eram comigo. E aí, eu comecei a não me incomodar, mas eu comecei a ficar triste com isso. Eram por coisas que não eram reais, por coisas que eu não tinha feito. Tava me deixando muito triste. Porque, beleza, ai, colocou um negócio lá por uma coisa que eu não fiz. Tá, tá, deu, passou. Azar. Deixa as pessoas falarem. Só que quando é uma coisa o tempo inteiro, o tempo inteiro, o tempo inteiro, Tipo, de nem eu conseguir estar acompanhando, Teve várias noites, assim, que eu larguei o celular e falei, Cara, eu vou largar porque eu não tô legal. Tipo, não tá me fazendo bem, sabe? Então, pela primeira vez na minha vida, assim, de um ano, um ano e pouco que eu trabalho com isso, Me incomodou, de verdade, assim. Me incomodou não de me deixar estressada, mas de me deixar triste. Deixar triste porque ninguém tinha conhecimento nenhum do que tava falando. E tavam especulando de uma forma como se fosse a maior verdade da vida, sabe? E aí, isso me deixou bem chateada, assim. Que eu sei da minha essência, eu sei das coisas que eu faço e o que eu não faço. E eu prezo muitas coisas na minha vida. Me ver sendo julgada por uma coisa que eu prezo muito que não se faça, me deixou muito chateada. Então, sim. Nossa, essa pergunta, meu Deus do céu. Eu acho que de duas mil perguntas, novecentas e cinquenta era isso. Eu estou namorando. Não, gente, eu não estou namorando. E como eu acabei de falar, a minha vida é exposta. Eu já, eu compreendo que ela seja exposta. E que vocês tenham curiosidade sobre o que tá acontecendo na nossa vida. Portanto, eu não tenho porquê esconder que eu tô namorando ou, enfim, qualquer coisa desse tipo. A partir do momento em que eu realmente estiver namorando, que eu realmente estiver com uma pessoa, vocês, sem dúvida nenhuma, irão saber. Eu vou contar. Não tem porquê esconder. Até porque namoro é uma coisa linda, uma coisa incrível e que deve ser muito respeitada. E em nenhum momento precisa dessa omissão. Então não, eu não tô namorando. Se eu, por acaso, ir a namorar, pode ter certeza que vocês vão ficar sabendo, tá? Gente, uma coisa que até hoje muita gente me pergunta é isso. Eu achei engraçado o jeito que foi falado. Você brigou feio com a Bruna Marquezine? Eu comecei a ir sozinha quando eu li essa pergunta. Tem várias perguntas falando sobre isso. Eu já, inclusive, falei num vídeo no início do canal, bem no início. Gente, eu não briguei com a Bruna Marquezine. Eu fiz uma cena com a Bruna Marquezine. Uma cena em que a gente se puxa pelos cabelos, briga e tererã. Mas é uma cena, um personagem. E a Bruna, a gente sempre se deu bem. Não tem absolutamente nada, 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 nada. Inclusive, a gente deu muita risada gravando essa cena. Porque a gente ainda se olhou e falou, vamos fazer sério? Porque corre o risco de a gente querer fazer meio falso e ficar ruim. Vamos fazer sério? Vamos. A gente tem uma foto que as duas estão com os braços todos, tipo, completamente vermelhos, assim. De se pegar pelo braço e realmente brigar de fato. Vou pegar a cena aqui pra mostrar pra vocês, porque não dá pra colocar no vídeo. Ó, essa cena tá, inclusive, no meu Insta. Que eu postei ela ano passado, retrasado, nem lembro. Ó, queridinha, você me desculpa. Mas depois daquele tom, você não tem a menor chance. Quem te chamou na conversa, garota? Sai, beijosa! É, mãe. Ih, filha, esquece. Ô, mãe, por que você não me falou que meu pai ia cantar? Aquele gordo de peruca com a roupa esquisita é seu pai. Oi, gente! O cantor gordo de peruca é pai da belezinha. Queridinha, repete pra mim. O que você acabou de falar? Repete pra mim. O que você falou aí do meu pai? Você falou do meu pai? Você fala do meu pai pra você ver. Só não é isso? Eu não é isso, 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 eu não é isso. O que você vai tá lavando aqui de cabelo, porque eu tava com uma igarreia. Enfim, aí a gente se pegou no pau. Mas foi só aí. Foi só realmente pra cena. Então, pelo amor de Deus, foi só uma briga encenando na novela. E é só isso. Em real, oficial. Então, meus amores, é isso. Realmente, a única briga que eu tive na minha vida foi com a Bruna Marquezine. Porém, foi atuando. Eu odeio briga, eu odeio discussão. É sério, vocês nunca, nunca, nunca vão me ver. Vão ver um post meu ou alguma coisa batendo boca com alguém. Isso não existe pra mim, não existe. Eu não concordo, não acho legal. Eu acho que se as pessoas têm alguma coisa pra resolver, elas têm que chamar a outra, resolver. Na internet não tem nada a ver ficar se expondo desse jeito. De verdade. Só essa briga mesmo. Não tem briga nenhuma. Tá tudo certo. Realmente, tem muito, muita especulação de coisa, como eu comentei com vocês. Tem muita gente sem conhecimento nenhum falando. Só que quem realmente está dentro das coisas, tá tudo bem. E tá super resolvido. Então, não adianta dar mais e mais atenção pras coisas. De tudo que acontece. Tipo, hoje eu consigo entender as coisas de famosos que eu ficava tipo... Nossa, é sério que ela fez isso? E a pessoa estava lá tranquila no canto dela, sem fazer nada. E todo mundo falando pra caramba. E hoje eu consigo entender que realmente, tipo, se a pessoa está tranquila na dela, é isso. E graças a Deus, tudo que meu nome foi envolvido até hoje, eu sempre fiquei tranquila. E as pessoas também sempre ficaram tranquilas. E eu sempre resolvi internamente, conversando diretamente com as pessoas. E é isso que, na minha opinião, é o certo. Então é isso, meus amores. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se tiverem mais dúvidas, comentem aqui que eu faço um próximo vídeo. E é isso. Eu amo muito vocês. Beijo!